Pílulas ambulantes e bem cansadas de psicologia econômica e psicanálise. É assim, toda vez que a gente se depara com alguma situação, a cabeça da gente tem que tomar uma decisão básica, que eu chamo de semáforo emocional, que funciona mais ou menos assim. Se aquilo que a gente está vendo, que está vindo na nossa direção, parece agradável, parece prazeroso, confirma o que a gente já pensava, combina com as expectativas e tudo mais, a gente tende a acreditar que é real e é como se acendesse uma luz verde na cabeça. Por isso que é o semáforo emocional. Mas, se for uma coisa frustrante, que desafia nossas crenças, que deixa a gente desconfortável, se for desprazeroso, a gente é como se acendesse uma luz vermelha e a gente descarta, faz de conta que não existe, não dá a menor bola e não quer admitir que seja verdadeiro. É como se acendesse o farol vermelho. Só que a coisa pode trazer consequências e a gente ignora as consequências. Ao passo que, se aparece como prazeroso, mas é ilusório, também não vai adiantar muito, mas a gente não dá bola. Porque o que a gente quer é, no imediato, no curto prazo, só o que for música para os nossos ouvidos. A gente não quer saber de coisa chata, mesmo que elas, por exemplo, possam trazer um benefício lá na frente. É assim que acontece antes de qualquer decisão que a gente toma. Quem levantou essa lebre foi o Bion, aquele super, hiper, mega psicanalista.